Governo Lula mal começou o ano e já comprou uma briga gigantesca com a imprensa e também com o Congresso Nacional, especialmente com o Senado. Esse deve ser o início do pior momento que o governo Lula já viveu com a imprensa e vamos lembrar que boa parte da imprensa ainda vive em lua de mel com o governo Lula, a exemplo da assessoria de imprensa feita pela Rede Globo. Desde mofo ou buracos no Palácio da Alvorada até justificativa para aumento de impostos, a gente sabe muito bem que a Rede Globo tem feito a defesa sistemática de toda e qualquer medida do governo Lula, com exceção desta única medida que foi criticada e vai continuar sendo criticada pela Rede Globo por uma razão muito óbvia. Isso afeta diretamente os bolsos da Rede Globo. Quando se trata de impostos, de burocracia, de dificuldades para a vida de qualquer setor empresarial, comercial, de serviços, a Rede Globo está pouco se importando. Agora, quando o imposto afeta diretamente os bolsos da Rede Globo, aí sim a gente vê ela entrando em uma das poucas brigas que entra, se não a única briga que entra contra o governo Lula. E vamos lembrar também que o Senado, depois de uma distribuição de ministérios bastante generosa por parte do governo Lula e também da volta do orçamento secreto, dessa vez não mais sobre a rubrica orçamentária de RP9, mas sim de RP2 como emendas de ministérios que nós ainda não sabemos como bilhões de reais. Vamos sempre lembrar, Lula, na campanha, na eleição, falou que o maior escândalo de corrupção na história do Brasil era o orçamento secreto. Eu vou tentar confrontar essa história do orçamento secreto? Ele próprio agora institui um orçamento secreto de distribuição de emendas parlamentares sem que a gente saiba quais são os deputados que estão recebendo, quanto eles estão recebendo, para onde eles estão mandando essas emendas, quais são os prefeitos e governadores que estão recebendo essas nomeações de emendas, quais são as obras que estão sendo feitas com essas emendas, enfim. A gente não sabe de absolutamente nada, como nós não sabíamos também no orçamento secreto durante o governo Bolsonaro, uma verdadeira demonstração de hipocrisia. E, mas pior do que isso, dessa vez o orçamento secreto conta com a blindagem por parte da Procuradoria-Geral da República e por parte do Supremo Tribunal Federal. Ora, se o Supremo Tribunal Federal decidiu, de maneira correta, e olha que é difícil elogiar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que o orçamento secreto durante o governo Bolsonaro foi ilegal, inconstitucional e ordenou que ele acabasse, como ele acabou nos moldes em que existia, logo, na mesma, se, sob uma nova rubrica orçamentária, ou seja, sobre uma nova roupagem ilegal, mas com a mesma natureza, com a mesma essência, ele continua existindo sobre o governo Lula, ele fere os mesmos princípios constitucionais de transparência, de publicidade, de moralidade, de legalidade, que o orçamento secreto sobre o governo Bolsonaro, né, sofria das mesmas mazelas, né? Então, por que que até agora não foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal? Por que que até agora não houve nenhuma ação, nenhuma manifestação por parte da Procuradoria-Geral da República? Eu sei lá! Pois muito bem, nós vamos falar sobre esta verdadeira crise agora que deve se iniciar e deve pautar o primeiro trimestre, né, do governo Lula, né, nesse embate, não só com a imprensa, mas também com o Senado, numa que pode ser a medida mais drástica tomada pelo presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, contra o governo Lula até agora, que é a devolução de uma medida provisória. Eu vou explicar esse caso aqui pra vocês em detalhes logo depois que você se inscrever no canal, você clicar no sininho pra receber as notificações, pra você compartilhar esse vídeo. E lembrando que eu sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, se você quiser contribuir pra essa que vai ser o maior desafio, a maior batalha, a maior guerra que nós vamos viver e que nós vamos lutar no ano de 2024 contra as esquerdas, contra o petismo, contra o pessoalismo, contra o Guilherme Boulos, eu preciso da sua ajuda, preciso do seu apoio, me leve aí pro Projeto Muda São Paulo pro seu bairro, pra sua comunidade, é só você clicar aqui no link e falar de onde você é, que a gente organiza aí o bate-papo na sua região. Muito bem, o que aconteceu pra essa crise estar acontecendo agora e qual que é esse atrito e qual que é essa nova guerra que vai acontecer entre a imprensa e o governo Lula e o Congresso Nacional e o governo Lula, especialmente o Senado da República? Bom, o Congresso Nacional aprovou a chamada desoneração da folha de pagamentos. Na verdade, é a prorrogação de um benefício fiscal que foi criado durante o governo Dilma pra determinados setores da economia, não é pra toda economia, e nesse ponto eu critico essa prorrogação da desoneração da folha de pagamento, por quê? O imposto mais burro é o imposto sobre o trabalho. Burro, 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 burro! Que você está desincentivando a criação de emprego e de renda. É mais inteligente tributar qualquer outra coisa no lugar de tributar o trabalho. O trabalho deve ter o mínimo de imposto possível. O trabalho deve ser o mais livre, o mais flexível, o menos burocrático e o menos custoso possível pra que o empregador consiga contratar mais e pagando melhor. E pra que o empregador consiga ter um ambiente em que não é ele que está disputando uma vaga de emprego. São as vagas de emprego que estão disputando aquele trabalhador. E assim a gente consegue melhorar as condições de trabalho, de renda e aumentar a produtividade do nosso país. Política esta que nunca foi feita, que nunca foi adotada. A gente teve um avanço grande, significativo com a reforma trabalhista no governo Temer. Mas a folha de pagamento no Brasil ainda é muito cara. É o famoso empresário paga muito. Quem emprega uma pessoa, quem já empregou uma pessoa, quem já assinou uma carteira de trabalho, sabe o quanto você paga. E a diferença daquilo que você paga pra aquilo que de fato o trabalhador recebe, ou seja, boa parte daquilo que é pago, fica com o governo. E não vai pro trabalhador. O trabalhador sofre, na outra ponta também, por receber menos daquilo do que ele deveria. E a geração de emprego e a competitividade do país fica prejudicada de maneira geral. Acontece que todos os setores sofrem com isso. Todo mundo que emprega sofre com isso. Mas apenas, salvo engano, 17 setores da economia, entre eles a imprensa, os veículos de comunicação, e daí a guerra dos veículos de comunicação contra o governo Lula nesta pauta específica, 17 setores conseguiram, se não me engano eram menos setores, na primeira vez que o governo Dilma adotou essa medida, depois outros setores foram sendo incluídos, no final das contas, cerca de 17 setores ficaram com um benefício chamado da desoneração da folha de pagamento. Em vez de pagar toda a parte patronal ali do INSS, a empresa paga uma parte do seu faturamento. Em vez de pagar o INSS por empregado, ela paga uma parte do seu faturamento, o que faz com que o seu custo final na folha de pagamento seja menor. A minha grande crítica a essa política é que esses 17 setores são beneficiados em detrimento de todo o resto da população que é prejudicada, de todos os outros setores que pagam essa conta, porque alguém precisa pagar a conta, tanto do INSS quanto do Tesouro, de maneira geral. Em todo imposto, quando há uma desigualdade de cobrança, quando você desonera apenas setores específicos e não leva essa desoneração de maneira generalizada, ou seja, quando você não diminui o imposto para todo mundo, quando você diminui o imposto só por uma parcela, a outra parcela vai pagar mais. Essa é a minha grande crítica a essa desoneração. Mas o que aconteceu? O Congresso Nacional aprovou a prorrogação dessa desoneração, que foi criada no governo Dilma, mesmo com a resistência por parte do PT, mesmo com a resistência da coalizão de esquerda que elegeu Lula, que votou contra, chegou no Lula esse projeto, o projeto ele foi, e essa desoneração foi estendida para as prefeituras, ou seja, foi estendida para os poderes públicos municipais, além dos 17 setores da economia na iniciativa privada, o que evidentemente gera impacto nos cofres públicos. E aí, o Lula vetou. Teve uma sessão do Congresso Nacional, o Congresso Nacional, a maioria dos senadores e dos deputados, derrubaram o veto do Lula, ou seja, o legislador manifestou a sua vontade, primeiro aprovando a lei, depois reforçou a sua vontade, derrubando o veto imposto pelo presidente da República. Virou o ano, o que o Lula faz? Edita uma medida provisória, retomando a oneração da folha de pagamento, na prática, revogando a desoneração da folha de pagamento, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, e cujo veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Por isso, o presidente Rodrigo Pacheco fez um tweet dizendo que está avaliando até devolver a medida provisória. O que significa devolver a medida provisória? Na teoria, uma medida provisória, ela precisa cumprir os requisitos de relevância e urgência, ou seja, a matéria tratada por medida provisória precisa ser importante e ela precisa ter um caráter de urgência, ela precisa ser tratada imediatamente. Esses são os requisitos constitucionais de uma medida provisória. Quando, muito claramente, muito patentemente, de maneira muito grave, a medida provisória, ela não cumpre esses requisitos de urgência e de relevância, o presidente do Senado pode tomar uma das medidas mais graves que se pode tomar contra a medida mais grave, aliás, que se pode tomar contra uma medida provisória, que é devolver essa medida provisória. Ou seja, o Congresso Nacional nem vota. O presidente do Senado diz, olha, essa medida é tão inconstitucional, mas tão inconstitucional, que é inconstitucional até que ela tramite. Ela não pode sequer ser publicada, ela não pode sequer gerar efeitos. Eu vou devolver essa medida provisória para o presidente da República e ele que publique outras medidas provisórias sobre outras matérias. Sobre essa matéria, não. E qual que é a justificativa óbvia do presidente do Senado? O Congresso Nacional acabou de legislar sobre essa matéria. E o Congresso Nacional tomou sua decisão. Ir contra a decisão que o Congresso Nacional tomou há um, dois meses, é inconstitucional. É ilegal. Essa medida provisória está sendo uma afronta, a separação de poderes e a decisão soberana do Congresso Nacional. Essa é uma decisão juridicamente perfeitamente muito bem sustentada. Agora, o presidente Rodrigo Pacheco disse que vai se reunir com os líderes do Senado, vai se reunir com os líderes da Câmara, para saber se politicamente o Congresso vai querer comprar esta guerra com o governo Lula, com o presidente Lula. Eu acredito que, mesmo que a medida provisória não seja devolvida, mesmo que essa medida mais grave não seja tomada, e é possível que ela seja tomada, porque a afronta ao Congresso Nacional foi muito grande, a medida provisória vai acabar sendo rejeitada. Se ela for para a votação, ela vai acabar sendo rejeitada. Porque o Congresso já demonstrou com muita clareza qual é a sua vontade. Como eu já disse, aprovou a lei e derrubou o veto. E mais, o Congresso vai contar, uma das poucas vezes que o Congresso vai contar, com o apoio da imprensa contra o governo Lula, porque todos os veículos de imprensa se beneficiam dessa desoneração, que, para mim, deveria ser para todos os setores. Mas, infelizmente, são só para alguns setores da economia, e a imprensa é um desses setores justamente pelo poder de lobby. A imprensa tem, todos os editoriais, todos os jornais, você não vê nenhuma crítica, nenhuma linha de crítica em relação à desoneração de folha de pagamento em nenhum veículo de imprensa. Por quê? Porque os veículos de imprensa são diretamente beneficiados por essa medida. E, por isso, já começaram a bater também no governo Lula, em razão dessa medida. Então, essa é uma guerra, esse é um atrito, que vai ser uma queda de braço importante para a gente entender qual que é a força política que o Lula ainda tem no Congresso Nacional, depois de gastar o tanto de cargo que ele gastou, o tanto de emenda que ele gastou no primeiro ano de mandato. Vamos ver o quanto de fôlego ele vai ter nesse segundo ano de mandato, em que ele vai estar mais enfraquecido, o governo Lula. Isso eu falo sem nenhum medo de errar. Estará mais enfraquecido nesse segundo ano de mandato, porque é natural, na história da nova República Brasileira, que o presidente da República, no primeiro ano, esteja muito forte. Mas essa força extraordinária do presidente só dura no primeiro ano. Nos outros anos, o desgaste começa, as disputas eleitorais começam, as divisões começam, o interesse do Congresso Nacional em compor com o presidente da República diminui. Continua sendo muito alto o interesse, mas ele diminui, e o governo passa a ter mais derrotas do que teve no primeiro ano de mandato. Isso é natural para qualquer presidente, e não vai ser diferente com o Lula, como não foi diferente com ele nem no primeiro, nem no segundo mandato, que ele exerceu, e a mesma coisa com o governo Dilma. Então, essa queda de braço vai ser fundamental para a gente entender o quanto de força ainda sobrou no governo Lula, e também o quanto a imprensa vai partir para cima do governo Lula em razão dessa medida. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.